Dizendo que ela tá morrendo na rua, sem mais sem menos Meu colaborador foi dar uma volta no quarteirão, morreu quatro vezes Aí eu tô medindo a chave de contato, aquelas coisas bobas que eu faço, né? Mas, olha só Tô medindo no pós-chave, no fusível, tá vendo aqui, ó? Fusível de 10 amperes no sinal, deve ser o pisca, 10 amperes E eu tirei aqui do positivo da bateria e liguei aqui o multímetro Tá? Ah, tá quase encostado aqui, deixa eu separar um pouquinho Aqui Tá vendo, ó? Agora eu vou mexer na chave de contato Ó, mexendo na chave de contato Liguei, ó, tá ligada a chave Tá dentro do... Ó, tô se empurrando com a mão 130 e poucos homens Tirei a mão Foi pra... 1K Tá bom? Então eu vou botar desengripante pra ver se eu consigo derreter a graxa que tá servindo de isolante Se resolver, deu Se não resolver, vai ter que trocar a chave de contato Ó, pessoal, acabei de colocar o WD, ó Tá vendo? Pingou tudo aqui, ó Tá tudo melado de WD Mas olha como a chave de contato ficou boa já, ó Desliguei 464K Liguei Opa, 3.2 A galera tava dando 0.3 ohms 3 ohms, ó Melhorou bastante Vamos ver se eu consigo zerar Ó, 0.3 ohms, tá vendo? 3 ohms Eu vou mexer mais um pouquinho E pronto A chave de contato fecha 4 contatos ao mesmo tempo, ó Eu peguei aqui o manual de serviço E quando liga Liga o fio marrom, laranja, vermelho E laranja com ficha amarela A chave de contato pra tudo isso Olha aqui, pessoal, ó Ficou 100% a chave de contato Ficou zerada, ó 0.3 É a resistência do 0.2 É o curto 0.3 É a distância aqui do Do fio até a chave de contato Da bateria até a chave de contato E da caixa de fusíveis, tá vendo? Como tá, ó Foi só o WD, hein? Não desmontei nada por enquanto Tá? Aí, pessoal, tá com defeito também aqui, ó No Enginistop Juntando as pontas do multímetro Dá 0.2 ohms Vamos ver se fica bom Tirando o mau contato Do chave de contato Que já tirei 2.2 1.3 Aí tá meio alto Vamos ver se eu consigo tirar esse mau contato E ficar 0.3 ohms de resistência ohmica Aqui, pessoal Só de mexer aqui Eu não tive que abrir não, ó Ficou bom 0.2 ohms juntando as pontas 0.4, 0.5 Aí tá bom Não tem mais mau contato, não Então vai ficar assim mesmo Aqui, pessoal Onde ficou o filtro de ar da Inazuma Essa moto Fica oscilando A marca lenta Em 3.000 RPM De repente cai e morre Então nós estamos achando que é o IACV Ainda tô procurando onde quer Mas eu tô limpando o filtro de ar Porque tá meio sujo Ele fica bem aqui, pessoal Só tem dois parafusos aqui na parte de cima E na parte de baixo encaixa, ó Vai lá no fundão, ó Aparentemente O IACV O que controla o motor de passo A marcha lenta Que tá fazendo morrer Tem que olhar no manual Eu vou dar uma olhadinha onde quer E depois eu conto pra vocês Nossa, onde fica o relê Relê do pisca, meu O relê do pisca Ah, o relê do pisca dá pra trocar Sem tirar o tanque O relê do pisca Isso aqui deve ser o relê da bomba Hum, isso aqui É o... Aquele pra poluir menos Ele jogar Na válvula de escape Pra diminuir os hidrocarbonetos Que não foram queimados Pra pouquinho Aqui é um bico Ali é outro bico É Deixa eu ver isso aqui Isso aqui vai pro... Ah, não Bom, não sei o que é isso não Eu tenho que olhar no manual Mas é aqui que eu tô mostrando pra vocês O filtro de ar, tá É isso aqui Que eu quero mostrar Onde fica o filtro de ar Tá bem sujo Bati no ar Não saiu muita sujeira Porque o negócio fica impregnado, né Vamos ver se resolve Ela tá morrendo Esse buraquinho aqui Entre os dois corpos de injeção É o IACV, ó É isso aqui, ó Quatro fios, né Pro motor de passo Aparentemente deve ter alguma coisa estranha aqui Que a marcha lenta tá alta Depois tá muito baixa Depois morre Depois não morre Fica normal Dá uma analisada nessa aqui Pra ver se eu descobriu alguma coisa Olha aqui pessoal Pra tirar a aba do tanque Tem essa peça aqui, ó Tem que puxar pra frente Tem essa aqui que encaixa Encaixa nesse suporte aqui que tá solto ainda Esse aqui, né Então você tem que soltar isso aqui Da guia E puxar pra frente, tá Eu não tava conseguindo tirar E tem esse aqui aqui embaixo Também ia puxar pra frente Isso aqui também ia puxar pra frente Então Feito isso O que tava travando Que eu não tava conseguindo tirar Era isso aqui, ó Na hora que eu puxei E destravei Sai o facinho, tá Tava apanhando Então acho que vale o vídeo, né Pra ajudar alguém Que vai desmontar a aba do tanque Pra tirar o tanque Da Inazuma 250 Então pessoal Eu tirei o IACV, né Lubrifiquei com o desincripante Liguei, desliguei a chave, né Aí pede pra desconectar o IACV Depois de 5 segundos Que desligou a chave Porque enquanto você desliga a chave Ele retorna E faz um tipo de lubrificação Self-test Sei lá o que que acontece No IACV Que fica quente os dois corpos de injeção Aí na hora que eu coloquei Eu não fiz o clique Do conector Aí depois começou a dar erro F1 O conector parece que fica desse lado aqui Pra você pôr a chavinha E curtir a dois pivos Eu não consegui ver no manual E nem no esquema elétrico Eles não falam muita coisa Acho que pra não Passar bola pra todo mundo, né Depois eu tenho que ver se tem isso no YouTube Pra passar pra vocês Então eu não consegui pôr aqui Pra ver o F1 Mas como eu vi que antes Não tava dando F1 Depois que eu mexi na O IACV Começou a dar pau Então eu fui lá ver o que aconteceu Tava com o conector solto Do IACV, tá O plugzinho Aí eu coloquei Mesmo assim não ficou bom Uma coisa que eu achei Foi a mangueirinha A mangueirinha meio podre Do Que mede a pressão absoluta Do corpo de digestão Que é externo ao corpo A Suzuki usa desse jeito, né Então eu peguei Cortei a parte da mangueira ruim Coloquei de novo E mesmo assim não ficou bom Aí eu pensei Bom, eu marquei aqui, ó A posição E comecei a tirar Meia volta Depois é Uma volta Quando eu tirei Uma volta e meia quase Uma volta e um quarto Uma volta e 45 graus É Ficou bom A marcha lenta Parou de morrer Parou de oscilar A marcha lenta Ficou tudo ótimo Tá bom Então É uma dica aí Depois eu Vou fazer um vídeo pra vocês Vamos ver se consigo passar Alguma coisa de bom pra vocês Tá bom Mas ficou bom aqui o negócio E aí